Ele é grande, ele é peludo, ele gosta de aparecer Vem, vem dançar, vem dançar com o Tchutchucão Mexendo os braços, mexendo as pernas, ele gosta de aparecer Vem, vem dançar, vem dançar com o Tchutchucão Chegou a hora de cavar, tch, 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 hora de latir Todo mundo adora o Tchutchucão Vamos cavar, vamos correr, ele gosta de aparecer Vem, vem dançar, vem dançar com o Tchutchucão Vamos lá, galera, todo mundo dançando com o Tchutchucão A muleque Chegou a hora de cavar, tch, 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 hora de latir Todo mundo adora o Tchutchucão Mexendo os braços, mexendo as pernas, ele gosta de aparecer Vem, vem dançar e dançar, dançar Vem, vem dançar e dançar, dançar Vem, vem dançar e dançar com o Tchutchucão Dançar com o Tchutchucão Vem dançar com o Tchutchucão Vem dançar com o Tchutchucão 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 Perto, esquenta, incendeia E quem pode parar isso que descontrola sua cadeira Esse fogo que queima por dentro e lento Todo me tempera A mão pra cima Cintura solta Da meia volta E sacode duro Não se cansa agora Começou a ventar Mexe a cabeça E sacode duro Balança na altura Vem do meu lado Ninguém vai recapar Quero pegar seguro Balança na altura Vem do meu lado Ninguém vai recapar Ah, tá, já parou Viu que é dentro dele? Esse aqui no bar, esse aqui no bar Seja more, vou loira bem balançar Vai, seguindo agora Cintura solta Da meia volta Dança com duro Não se cansa agora Começou a festa Mexe a cabeça E dança com duro A mão pra cima Cintura solta Da meia volta Dança com duro Não se cansa agora Começou a festa Mexe a cabeça E dança com duro Obrigado Agora todo mundo vai dar beijo na Ana Dá beijo na Ana Chega, 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 chega Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, chega Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Amor Amor sem beijinho Bochecha sem Claudinho Não sou eu assim sem você Não sou eu assim sem você Tô louco pra te ver Tô louco pra te ver chegar Tô louco pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Deitar no teu abraço Retomar o pedaço Que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de... Hoje vai ser Espera aí Pra você Hoje vai ser Essa é uma amiguação Vamos festejar Os amigos já têm Infelicidade Pra poder Que a sua vida seja Sempre doce e emoção Bate, bate, bate Não, 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 isso é nada Vamos lá É, é, é Éará, é, é É, é, é É a hora 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 Aplausos Para a Grandma Parabéns Parabéns Hoje é o seu dia Que dia é mais feliz Parabéns Cada videocinqu Jade Adela Elena Elena 呀 Ana, 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 Ana. Cante novamente que a gente vê difícil, parabéns, parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz, parabéns, parabéns. O meu coração tão só Basta eu encontrar você no caminho Um filhote de leão, raio da manhã Arrastando meu olhar comigo O meu coração é o sol, pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele ao léu Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua jupa Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar minha jupa De estar perto de você, entrar no mar Gosto muito de te ver, leãozinho Caminhando sob o sol Gosto muito de você, leãozinho Para desentristecer, leãozinho O meu coração tão só Basta eu encontrar você no caminho E um filhote de leão, raio da manhã Arrastando meu olhar comigo O meu coração é o sol, pai de toda cor Estou sentindo solta pelo ar A energia que quer me dominar É uma coisa boa que vem na minha direção Que me contagia e até dispara o coração Eu acho que já sei de onde vem Essa força que me deixa assim Está bem em frente a mim É uma vibração, tanta emoção Que o grupo quer se agitar Prepare-se, você fará uma viagem incrível Quando eu terminar de contar Atenção para a vantagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1 Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular 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 Oh, quem consegue sentir essa magia Transforma qualquer lugar em alegria E quando você pula, pula até soar E não se cansa, é pura adrenal Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, alícia, alícia, assim você me mata E aí E aí Antes mesmo de ter um nome Reabrir os meus olhinhos Ou alguém ver o meu rostinho Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Cercado de amor, de calor Minhas mãos eram tão pequeninas Meus pezinhos inseguros Patatá Ai, que linda essa patatá Deixa a mãe arrumar para você cuidar Dá um sorrisinho para a mamãe Ai, que linda essa patatá Alô, você está com um soninho? Outra vez Achou, mamãe Eu sou uma minha vida Achou Cadê o patatá? Aqui o patatá Cadê o patatá? Cadê o patatá? Achou o patatá E a Ana? Cadê a Ana? Achou a Ana Ai, que linda De novo, de novo Patatá, de novo Cadê o patatá? Cadê? Mostra o patatá de novo Mostra o patatá Quem é, filha? Quem é essa máscara? Quem que é? Hã? Agora mostra para a mamãe o olho Cadê o olho da Ana? E a boca? Cadê a boca? Narizinho Cadê o narizinho? Cadê o narizinho da Ana? Ai, ela está com sono Ela não sabe de novo E a orelha? Cadê a orelha da Ana? Narizinho e a orelhinho Cadê a orelha da Ana? Cadê? E o cabelo? Cadê o cabelo da Nui? Ai, que cabelo lindo E o olho? E o barrigão? Cadê o barrigão? Ó Cadê o barrigão? Eu sou o milagre da vida Minha vida Conta para a mamãe o que a tia da vida para você, filha Como Deus se eu quero querer As orelha do cabelo Eu sou o jovem da dor Eu sou o meu cheiro testimony E eu revolver a criação O que é que foi que a Tia Landa? Ah, isso, coloca o dedo na ariga, foi na boca, é... É... O que é que foi? O que é que foi que a Tia Landa fez? Assim, ai meu Deus, eu não acredito. Foi? Assim, nossa, a Tia Landa está morto e o dedo da minha vida de Tia Landa. A Tia Landa está morto e o dedo da minha vida de Tia Landa. Assim, filha. Oi. Posso? O que é que você quer? Você quer a mão do bem? Você quer, pode? Eu sou o milagre da Tia Landa. Milagre da Tia Landa. Com Deus, sim, eu quero crescer, pois Ele em mim fez nascer. Eu sou o milagre da Tia Landa.